Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre as coleções no Lightroom. As coleções são um recurso muito importante para a organização das fotos, mas essa organização feita através das coleções é uma organização virtual, é uma organização lógica, ela não é uma organização física, ela não altera como seus arquivos estão guardados, armazenados nos seus dispositivos de armazenamento. Isso é muito interessante porque torna o processo de organização muito mais rápido, eficiente e seguro, além do que ela não exige nenhuma etapa de organização física, ou seja, a gente não precisa copiar arquivos, mudar arquivos de pasta, criar pastas, renomear pastas, nada disso. Tudo é feito através da interface do Lightroom, sem se refletir fisicamente no nosso HD, no nosso dispositivo de armazenamento. Portanto, trabalhar com coleções é a forma certamente mais segura e mais rápida para ter as fotos dentro de um catálogo do Lightroom organizadas. Antes da gente começar a ver o vídeo, eu vou te convidar para conhecer o nosso curso Lightroom Classic Total, se você estiver procurando um curso de Lightroom, que te ensine sobre coleções e sobre todo o Lightroom, que te dê as ferramentas para ter autonomia no uso do programa, considera conhecer o nosso curso Lightroom Classic Total. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o nosso curso. Dito isso, então, vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver as coleções do Lightroom. Então, já estamos aqui com o Lightroom aberto no módulo da biblioteca, e as coleções estão aqui à esquerda, no painel esquerdo do módulo da biblioteca. A gente tem um subpainel só para as coleções e vejam, eu já tenho algumas coleções feitas, alguns conjuntos de coleção, onde eu guardo as coleções e já já a gente vai ver isso tudo. Mas antes de começar, é importante a gente observar dois pontos. O primeiro é a definição de coleção. Coleção é um agrupamento virtual de fotos que é definido por critérios estabelecidos pelo próprio usuário. Significa que eu defino quais fotos irão para quais coleções, quais coleções criar. Então, eu não tenho nada imposto pelo Lightroom. Eu defino toda a minha distribuição de fotos entre as coleções e mais do que isso. Como eu falei, ela é um agrupamento virtual de fotos. Ou seja, ela não existe fisicamente, ela não existe no seu computador, no seu dispositivo de armazenamento. Ela existe apenas no catálogo do Lightroom. Isso significa que ela não ocupa espaço de armazenamento. E, além disso, as coisas que acontecem na coleção, a distribuição de fotos da coleção, não interfere na sua organização física. E isso é muito importante, porque aí a gente pode criar coleções que contenham fotos iguais. A gente pode excluir fotos sem nenhum risco de estar jogando fora o arquivo original que está armazenado no nosso computador. Então, essa possibilidade de trabalhar com a coleção de maneira segura é muito interessante. Outro ponto, o segundo ponto que a gente precisa observar, é que cada catálogo vai ter as suas coleções. Veja, eu estou trabalhando com um catálogo aqui, que é o catálogo onde eu tenho as minhas fotos pessoais, algumas fotos para aulas, mas essas coleções que existem nesse catálogo, que aparecem nesse catálogo, só aparecem nesse catálogo. Se eu abrir um outro catálogo, essas coleções não estarão presentes. Veja só, se eu vier aqui em arquivo, abrir recente e abrir, por exemplo, esse catálogo retrato, eu vou ver que eu não vou ter essas coleções. Preste atenção nessas coleções aqui à esquerda. Quando o outro catálogo abrir, eu tenho coleções referentes àquele catálogo, caso elas tenham sido feitas. E no meu caso aqui, esse catálogo, veja, não tem nenhuma coleção. Por quê? Porque a coleção pertence ao catálogo, uma vez que a coleção é dependente das fotos que existem naquele catálogo. Então, coleção é do catálogo e é virtual. Vamos voltar lá para aquele outro catálogo, porque a gente já tem coleções feitas e ali a gente tem mais fotos, então, para a gente poder exemplificar o uso dessas coleções. Então, como eu disse, a gente tem um painel específico para essas coleções e a gente pode criar quantas coleções a gente quiser. E para criar uma coleção, basta clicar nesse maisinho aqui à direita. Quando eu clico, o menu suspenso aparece e eu tenho aqui como primeira opção criar coleção. E eu vou criar essa minha primeira coleção aqui, vou chamar de coleção 01, só para a gente localizar facilmente essa coleção. E agora, eu vou desmarcar a opção incluir foto selecionada, porque nesse momento eu tenho apenas uma foto selecionada e eu não quero que essa foto vá imediatamente para dentro dessa coleção. Então, eu vou desmarcar essa opção, vou deixar tudo desmarcado, na verdade, depois a gente vai ver conjunto de coleção e vou clicar aqui em criar. E veja que imediatamente eu tenho uma coleção no subpainel de coleções, 01 é a coleção que a gente acabou de criar e ela não tem nenhuma foto dentro dela. Vou aqui para todas as fotos para a gente poder começar a alimentar essa minha primeira coleção. Então, veja, eu tenho aqui, vou pegar uma foto aleatória qualquer e se eu quiser que essa foto vá para dentro dessa coleção, a única coisa que eu preciso fazer é clicar na foto e arrastar para lá. Perceba que agora a coleção 01 tem uma foto. E se eu clicar nessa coleção, eu vejo exatamente aquela foto que eu acabei de colocar lá dentro. Então, eu consigo organizar ou agrupar fotos da maneira que eu quiser. Vamos voltar de novo lá para todas as fotos e vamos pegar uma segunda foto para a gente colocar lá dentro. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Clico nela, arrasto lá para dentro da coleção e agora eu tenho duas fotos na coleção 01. Vou criar uma segunda coleção. Clico no maisinho, criar coleção e aqui eu vou chamar essa coleção, obviamente, de coleção 02. Vou deixar tudo desmarcado por enquanto, clico em criar e temos a coleção 02. Veja só, eu sei que essa foto acabou de ir para a coleção 01. Se eu quiser que ela também esteja por qualquer motivo na coleção 02, o que eu preciso fazer é simplesmente arrastar essa foto lá para dentro da coleção 02. Então, clico na foto e arrasto lá para a coleção 02. Agora, a coleção 02 tem uma foto e a coleção 01 tem duas fotos. E veja que na 02 eu tenho essa foto e na 01 eu também tenho essa foto, além daquela primeira que eu já havia colocado. Então, eu consigo organizar, agrupar, reunir fotos a partir de qualquer critério. Você pode pensar aqui, fotos que serão reveladas. Eu coloquei aqui 01, mas eu poderia renomear essa foto para serem reveladas. Veja só, se eu clicar com o botão direito na coleção, eu tenho a opção de renomear coleção. Então, em vez de 01, eu vou colocar aqui 01, revelação. E essas fotos seriam aquelas que seriam reveladas. Clico em renomear e eu tenho isso aqui na coleção. E vamos supor que a coleção 02 sejam fotos que irão para o meu site, para o meu portfólio, para a minha rede social. Então, mais uma vez, botão direito na coleção 02 e vou renomear, clicar em renomear, chamando essa coleção de site. Então, eu consigo, dessa maneira, fazer qualquer tipo de organização. E é uma organização lógica, não é uma organização física, é uma organização virtual. De forma que eu consiga agrupar as fotos da maneira que eu quiser, da maneira que eu desejar. Então, outro ponto importante que eu falei no início, e isso é muito importante a gente frisar. Vamos voltar aqui para essa coleção 01, que tem duas fotos. Considerando, então, que são agrupamentos virtuais, que eu não estou agindo sobre a foto, o arquivo físico em si. Veja só, se eu pegar essa foto, se eu ativar essa foto e clicar em delete, essa foto vai ser excluída da minha coleção, mas não aconteceu absolutamente nada com ela, fisicamente, no meu HD. Ela não foi removida do meu HD, ela não foi removida nem do catálogo do Lightroom. Veja só, se eu voltar lá para todas as fotos, eu vou ver que aquela foto que eu acabei de excluir da coleção, que é essa aqui, continua exatamente no mesmo lugar, na mesma pasta, no mesmo HD, sem que ela tenha sido movimentada, sem que ela tenha sido alterada de qualquer forma. Portanto, trabalhar com coleção é muito mais seguro, porque você não corre o risco nem de excluir essa foto. Na verdade, no Lightroom, por se tratar de tratamento não instrutivo, nada do que a gente faça afeta o arquivo original. É extremamente seguro. A única coisa que pode complicar é se você acidentalmente excluir essa foto. E na coleção nem isso acontece, porque na coleção a gente não está trabalhando fisicamente. Com os arquivos a gente está trabalhando de maneira virtual, de maneira lógica. Portanto, a gente pode organizar as coleções da maneira que a gente quiser. Além das coleções, a gente viu que quando a gente clica no maisinho, a gente tem a sua opção de criar conjunto de coleções. Veja, eu tenho coleção inteligente aqui, que é um outro assunto, um outro tipo de coleção, não vai dar tempo para a gente tratar aqui nesse vídeo. Mas eu quero reforçar aqui a possibilidade de criar conjunto de coleções. Um conjunto de coleção é um grupo onde eu reúno coleções. A coleção reúne fotos e o conjunto de coleções reúne coleções. Então eu vou clicar aqui conjunto de coleções e vou chamar esse conjunto de coleções só para facilitar a nossa vida aqui de 01. Obviamente eu poderia dar qualquer nome para esse conjunto de coleções. E vou clicar aqui em criar. E veja que imediatamente aparece aqui no subpainel de coleções um conjunto de coleção 01, que foi esse que eu acabei de criar. Então, como eu falei, ele reúne coleções. Eu preciso criar coleções dentro desse conjunto de coleções. E eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso clicar com o botão direito nesse conjunto de coleção e escolher a opção criar coleção. E aqui eu vou chamar essa coleção que eu vou criar dentro desse conjunto de 03. E veja que ele já me dá essa informação. Essa coleção que eu estou criando agora, a coleção 03, vai ser criada dentro do conjunto de coleções 01. E é claro que eu poderia escolher qualquer outro conjunto de coleções que eu já tenha criado. Mas nesse caso eu vou escolher o 01, que foi o que a gente acabou de criar. Vou clicar em criar e perceba que agora dentro do conjunto de coleções 01, eu tenho a coleção 03. Vamos só colocar algumas fotos aqui dentro desse conjunto de coleção para a gente ter imagens aqui. Bom, pode ser, vamos ver, pode ser essa foto aqui. Dentro do conjunto 03, dentro da coleção 03, que está no conjunto 01, agora eu tenho uma foto. Além disso, eu posso arrastar coleções já existentes para dentro de um conjunto de coleção. Então veja, a coleção 01 que a gente criou anteriormente. Vou clicar nela e arrastar para dentro do conjunto de coleções. Quando ele fica marcadinho de uma cor diferente, é só soltar e agora a gente tem um conjunto com duas coleções. E vou também arrastar a coleção 02 lá para dentro do conjunto 01. Dessa maneira, eu consigo organizar as minhas coleções da mesma forma como se eu estivesse trabalhando em pastas, pastas dentro de pastas. Mas, reforçando, isso aqui não é físico, isso não está acontecendo dentro do meu computador. Isso acontece apenas na interface do Lightroom, o que obviamente é muito mais interessante, muito mais fácil. Dessa forma, as coleções me permitem um trabalho muito mais rápido, muito mais dinâmico e muito mais seguro. Eu não estou afetando definitivamente a minha organização física, a forma como as minhas fotos estão distribuídas no meu HD, no meu computador. Outro tipo de coleção importante, e aqui eu gostaria de falar sobre ela rapidamente, é justamente a coleção rápida. Veja que aqui acima, no subpainel catálogo, eu tenho a opção de coleção rápida. E essa coleção é muito interessante porque ela me permite agrupar fotos de uma maneira mais rápida, mais provisória, para depois definir o que eu vou fazer com elas. Então, veja só, no meu caso aqui desse catálogo, e da mesma forma que a coleção tradicional é dependente do catálogo, a coleção rápida também é dependente do catálogo. Lá, se eu abrir um outro catálogo, veja só, vamos voltar aqui só para a gente conferir isso. Se eu abrir aquele catálogo retrato que eu acabei de abrir e mostrar para vocês, a gente vai ver que a coleção rápida já existe, mas eu não tenho nenhuma foto provavelmente lá. Veja só, eu não tenho nenhuma foto nessa coleção rápida, porque eu não coloquei. Então, as fotos que estão dentro das coleções dependem dos catálogos. Perceba que aqui, olha, nesse catálogo retrato, não houve nenhuma criação de conjunto de coleção, nem de coleção, como a gente acabou de fazer no outro catálogo. Então, coleção e coleção rápida dependem do catálogo. Vamos voltar lá para aquele outro catálogo, para a gente mostrar as coleções rápidas, que como eu falei, são bem interessantes, porque me permitem agrupar de uma maneira um pouco mais provisória, mais rápida, como o próprio nome diz, as fotos, para depois decidir o que fazer com elas. Veja que no meu caso aqui, eu já tenho 95 fotos na coleção rápida. E são essas fotos que estão na coleção rápida. Qual é a diferença da coleção rápida para uma coleção tradicional? Ela não tem um nome, ela chama coleção rápida. Então, é para uma organização um pouco mais provisória. Imagina o seguinte, que eu tenha essa foto na coleção rápida, e eu queira que essa foto, por algum motivo, vá para a coleção 01, revelação. Então, eu vou clicar nessa foto e arrastar lá para a revelação. E veja que agora eu estou trazendo ela aqui da tira de filme. Então, eu posso trazer ela, posso colocar uma foto na coleção a partir da visualização de grade, na área de visualização, no modo de visualização de grade, clicando e arrastando lá para a coleção. Ou então, eu posso levar essa foto da tira de filme. Clico aqui na foto e arrasto lá para a coleção. Então, a gente pode arrastar a foto para a coleção dessas duas maneiras. E como eu ia dizendo, então, a coleção rápida, ela me permite fazer uma organização mais rápida das fotos. Por quê? Porque eu posso simplesmente clicar com a tecla B. Então, vamos imaginar que eu quero que essa foto vá para a coleção rápida. Eu posso clicar com a tecla B e perceba que aqui, à direita da foto, no cantinho superior direito, vai aparecer uma bolinha cinza. E uma vez que eu tenha essa bolinha cinza sendo mostrada, eu tenho a foto na coleção rápida. Perceba que agora eu tenho 96 fotos na coleção rápida. Antes tinha 95. E a foto que eu acabei de colocar nessa coleção é essa aqui. Então, rapidamente eu consigo selecionar uma foto para ir para a coleção rápida e depois, num segundo momento, essa foto vai para a coleção que eu quiser, se quiser. Então, vamos imaginar que eu tenha uma série de fotos, por exemplo, essas seis fotos aqui, que eu quero que essas seis fotos vão para a coleção rápida. Selecionei as seis fotos, clico em B, todas as fotos recebem aquela bolinha cinza, percebam? E agora eu tenho todas essas fotos aqui na coleção rápida. Então, rapidamente essas fotos vêm para cá e depois eu posso fazer o que eu quiser com essas fotos. Por exemplo, pegar uma delas, colocar aqui na coleção site, pegar outras, colocar aqui na coleção revelação ou, eventualmente, colocar a mesma foto em várias coleções, se eu quiser, sem problema nenhum. Veja, a foto está aqui na coleção 03, está aqui na coleção 02 e está aqui na coleção 04. Então, a coleção rápida é um bom ponto de partida para a gente começar a reunir as nossas fotos para que elas depois sejam direcionadas para cada uma das coleções específicas. Isso acontece porque a coleção rápida é, por padrão, a coleção de destino. Percebam? Tem um maizinho aqui. A coleção rápida é a coleção de destino. E isso é muito interessante, é uma dica muito boa. Caso você prefira transferir essa atribuição de coleção de destino para qualquer outra coleção, veja, eu tenho um maizinho aqui indicando que a coleção rápida é a coleção de destino. Eu posso transferir essa atribuição para, por exemplo, a coleção 03. Vamos imaginar agora que eu queira que a coleção 03 seja a coleção de destino. Eu vou clicar com o botão direito em 03 e veja que eu tenho essa opção aqui, definir como coleção de destino. E agora, o maizinho que estava lá na coleção rápida veio aqui para a coleção 03. E perceba que ela tem apenas duas fotos nesse momento. Mas vamos voltar aqui para todas as fotos. Vamos pegar mais algumas fotos aqui, por exemplo, essa. e pressionar a tecla B de bola no teclado. Agora, a foto não vai mais para a coleção rápida. Ela vai para a coleção 03. Essa é a coleção, ou passou a ser agora, a coleção de destino. Então, essa atribuição da coleção de destino, para qualquer uma das coleções, pode ser interessante. Porque dessa maneira, ao invés da gente mandar a foto para a coleção rápida, eu mando a foto para a coleção de destino. E só uma observação, aqui na coleção rápida, as coisas funcionam da mesma maneira. É um agrupamento virtual. Se, por acaso, eu não quero mais essa foto na coleção rápida, basta clicar em Delete. Clicando em Delete, as fotos são removidas da coleção, sem que sejam excluídas do Lightroom, ou excluídas do catálogo do Lightroom, removidas definitivamente do seu armazenamento. Então, é extremamente seguro. Eu gosto sempre de deixar a coleção de destino na coleção rápida, porque isso me direciona para um único ponto, e depois, dali da coleção rápida, eu distribuo essas fotos nas diversas coleções que me interessam. Então, mais uma vez, vou clicar com o botão direito em Coleção Rápida, e vou escolher a opção Definir como Coleção de Destino. Veja, o mais vem para cá, as bolinhas aparecem nas fotos que estão na coleção rápida, e eu poderia, então, acrescentar ou remover quantas fotos eu quisesse dessa coleção rápida, sem qualquer problema, sem qualquer perigo. Portanto, coleções, sejam elas as coleções tradicionais ou a coleção rápida, são um método muito seguro, rápido, prático, de organização lógica das imagens no Lightroom, de uma organização virtual, sem que a gente precise movimentar fisicamente, alterar fisicamente a organização dos nossos arquivos nos dispositivos de armazenamento. Então, é isso, pessoal. Essas foram as coleções do Lightroom. Eu espero que esse vídeo, esse material, te ajude aí no seu trabalho, que você possa tirar algum tipo de informação interessante para aplicar aí na edição das suas fotos. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse material, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar e de, principalmente, se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Só assim a gente continua aqui motivado a produzir conteúdo interessante, relevante, toda semana para o YouTube. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.